É maravilha, hein? Nada veio, nada veio Nada veio, nada veio Me olhou com o olhar que tinha nele E um desejo com sabor de mel Eu vi naves do espaço E um monte de estrelas caindo no céu Tudo a ver, tudo a ver Tudo a ver, tudo a ver A paixão não escolhe a hora e o lugar Vindo a brisa ou a chuva No meio da rua, no rio ou no mar Hoje você está comigo Meu corpo seguro, eu só quero te amar Estamos num mundo de cores Colores, sonhadores Entre falas e flores Vitória! Compareça aqui ao palco de volta Pegar o seu CD Me olhou com o olhar que tinha nele E um desejo com sabor de mel Eu vi naves do espaço E um monte de estrelas caindo no céu Tudo a ver, tudo a ver Tudo a ver, tudo a ver A paixão não escolhe a hora e o lugar Vindo a brisa ou a chuva No meio da rua, no rio ou no mar Hoje você está comigo Meu corpo seguro, eu só quero te amar Estamos num mundo de cores Com dois sonhadores Entre falas e flores Hoje você está comigo Meu corpo seguro, eu só quero te amar Estamos num mundo de cores Com dois sonhadores Entre falas e flores Com dois sonhadores